E ele deu um pênalti. É, cara, um pênalti que foi do céu pro Santos. Partiu Mendoza. E quase que tá o Corinthians! Fala, galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje é dia de vocês já sabem, né, cara? Hoje é dia de clássico, Corinthians e Santos jogando. E óbvio, né, como vocês já sabem, vocês sabem pra quem eu vou torcer, né? Hoje eu não vou disfarçar, realmente eu irei torcer pro Santos. Ó, é sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Principalmente porque eu não queria que o Santos caísse, porque o campeonato ia ficar meio zoado sem um grande clube que nem o Santos. E também porque eu não gosto do Corinthians, se vocês já sabem o porquê, né? Então, galera, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações pra vocês não perder mais um vídeo. Lembrando, se você é inscrito, compartilha o vídeo pra que mais pessoas possam se inscrever aqui no canal e chegarmos à marca de 50 mil inscritos. Então, bora lá, reagirmos a Corinthians e Santos. Meus amigos, hoje tem gol pro Marcos e Leonardo. 3x1 pro Santos. Anote aí. Começou o jogo, irmão! Tá maluco, né? Nato Augusto, ele é... ele é fora do comum, mano. Bom, uma coisa que eu tenho percebido é que o Yuri, quanto mais ele participa do jogo, melhor ele joga. Caraca, o Basta já vai sair, meu. Não! Caramba, que loucura foi essa, hein? Irmão, quem colocou a cabeça nisso, não sei. Se o Joaquim não coloca ali a cabeça, lá ele... Então ele é? É. Não, que isso! Obrigado, João Paulo. Caramba, quase saiu o primeiro gol do Fausto, hein? Fausto tiver a cabeça quadrada. Caramba, esse é um rolaço, hein? Não, tem que se preocupar com essa bola aérea aí, com esse Gil, irmão. Não! Porra, João! Porra, João! Não! 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 Vai pedir ele. Essa parte da minha vida. Essa pequena parte. Chama-se Felicidade. Tá impedido sim! Não precisa de replay não, irmão. Marca o impedimento no campo, tá impedido. Muito bom, mas tá pouco, hein? Não precisa de replay não, irmão. Fica tranquilo, com a consciência limpa. Você tá certo. Se você marcou o impedimento do Corinthians, você está certo, irmão. Nossa! Mano! Olha, pô! Que domínio do Renato. É sempre elogio, ó! Sempre! É incrível! Que olhão do soteiro, hein? Não! 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 Isso! Isso! Minha nossa senhora! João Paulo tá salvando, hein, irmão? Caraca, que defesa! Eu achei que ia ser igual o que o Corinthians fez contra o Botafogo. Que o Gil cabeceou, o goleiro catou. Na sequência, o Gil veio estourando o gol já. Mas dessa vez, pelo menos, chegou alguém do Santos ali pra tirar, hein? Não! Meu Deus! Jacquin, grande Jacquin. Quem é Jacquin? Minha nossa senhora! O que é isso, irmão? Que goleiro é esse? Que é isso? Que passe do Romero, hein? Foi tudo bonito. O cruzamento, a finalização e a defesa. Se o Juliano dar o passe pro Yuri, também acho que seria a melhor opção. Mas ele finalizou muito bem. Ai! O primeiro tempo foi muito melhor do Corinthians do que do Santos. O Santos praticamente não teve nenhum lance. A não ser o gol impedido. O Corinthians atacou e o João Paulo defendeu, né? E acabou o primeiro tempo. 0x0 por enquanto, mas o Corinthians tá muito melhor, cara. Já já o voltei pra um tempo. E aí nós saberemos quem vai vencer esse jogo ou se vai terminar empatado mesmo. Chuta! Ah! Calcio! O Santos, irmão! Marcos Leonardo! Caramba, o Santos em um minuto já fez mais do que todo o primeiro tempo. Não! João! E quase que tá o Corinthians! Cascão, bota o hino do Corinthians, por favor. Ok, houve um equívoco. Ô, vai ser, dá vontade de dar risada, irmão. O maluco fez uma defesa de Tafarel. De novo! Aí o Gianlucaz, baby, fez o gol contra, cara. Meu irmão! O que que foi isso? Que loucura foi essa, irmão. Mano, o que que o Gianlucaz fez, cara? Não, não é possível, cara. Mano, eu não acredito que ele venci essa vida, mano. Ele chutou assim, cara. Nossa, não faz sentido isso. Sai! Não! Caramba, o Renato. Até errar um chute assim é difícil, hein? Ô, louco! Os caras tem que tomar amarelo. Muito aplaudido, Romero. Cara louco, orei a tirar o Marcos Leonardo. Tá saindo o Renato, hein? Vai entrar o Rurras. Ave Maria, meu irmão. Não, para. Pelo amor de Deus, irmão. Ah, o Gianlucaz, meu Deus do céu. Tudo que ele fez hoje deu errado, irmão. Chuta, irmão. Ih, oi, gol, caramba. O que é o Soteldo? O que é o Soteldo? Que singular, mano. Tem um bar, cara. E vai chegar o lance. Possível perante para o Santos, hein? Caraca, o empate pode cair do céu, hein, para o Santos. Mano, vou ser sincero. Bruno Mendes coloca o pé. Ele não acerta o Soteldo. É que o Soteldo vai correr e ele acerta o pé no Bruno Mendes, né? Mas aí, eu não sou o árbitro, né? Para jogar esse lance. E ele deu o pênalti. É, cara. Um pênalti caiu do céu para o Santos. Mas, sinceramente mesmo, o Soteldo está correndo. O Bruno Mendes já coloca o pé no chão. E aí, o Soteldo chuta o Bruno Mendes. Mas, enfim, né? Eu não marcaria o pênalti, sendo bem sincero. Seria a primeira vez, hein? Que o Corinthians poderia ganhar dois jogos seguintes no Brasileirão. Ainda pode ser, né? Se o Cássio defender, mas a chance agora é bem grande de o Santos fazer o gol. A melhor chance da partida pelo Santos. O Mendoza pode fazer além do ex, hein? Para o Mendoza. Para o Mendoza. Para o time, Mendoza. Não tem medo dele, não, cara. Ele é grande, mas não é dois. Mendoza! Está lá, irmão. É, meus amigos. Um a um aí. Pode ser muito polêmico, né? Muitos corintianos vão reclamar desse lance. Mas, um a um aí. O Soteldo provocando a tristeza do Santos. Do Corinthians. E acabou! Fim de jogo. Um a um. Bom, melhor para o Santos. Muito melhor. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, né? Fui! Fui!